Hummm, muito bem rapazadinha, Holokuri, Holokuri, o melhor roguelike, melhor do que Vampire Survive, finalmente saiu na Steam versão completa e tá de graça, vamos dar uma jogatina aqui né, assim eu não conheço muito da lore desse jogo, mas eu sei que é um, é baseado em VTubers do Japão, alguma coisa assim né, é, eu lembro que eu joguei Camilo da Pistola, não, eu joguei Camilo do Tredente, a do, da Foice, vamos testar essa aqui mano, te sucumo na cama, que isso, te como na cama não, pô, create Orbit Planet que hit múltiplo target, vamos testar essa mina aqui velho, stage mode, vamos de stage mode né, mate o último boss pra completar o estágio, ó tem 3 fazerzinhas, vamos lá, confirma, go, WSD e left click para mudar a mira, Beleza, vampirezão, bonitinho, vamos ver como, vamos ver se a gente faz a build de PogChamp né rapaziada, melhor que Vampire Survive impossível, bebezinho, é, melhor porque é grátis né, certo, só de ser grátis ela não é melhor ou não, gravidade, a cada 5 segundos, cria uma gravação no blast que dá 125 dano, tem leite, chamei, talk size, knock back, pique, pique, pique man, ganha 15 de max HP por 6 pontos, a cada 10 segundos vai dropar um close by, eu gostei desse gravity aqui, vamos testar, ela tem uma bolona né mano, bolona dá bastante dano, eita, ah, entendi o gravity, hamburguinho, e tem gasosas, bem melhor que vampire, bebezinho, cuidar com essas gasosas aí, cheio de loli, que isso, Kurosaka, não fala que as V-Tubes são loli, pô, não fala assim, ó, 15% de chance de negar um hit, cada 5, esse aqui é o upgrade pro gravity né, e tem um X aqui também mano, vamos testar o X, ó, nossa, combina com o boneco aqui o X né, porque fica girando em torno de mim, Fala Jonathan, como é que está meu querido? Loli champs in there, bebezinho, não fala isso queridão, eu posso ligar, ah, eu posso ligar a mira aqui né, mas não preciso com esse boneco, sinceramente, não fala isso nem de brincadeira né, né, área and all attacks damage increase by 10%, uh, repel tarde com BL blocks, book of love, e ganha HP, tá, isso aqui aumenta o dano de tudo pra 2%, gostoso hein, gostoso hein, tô ansioso pra caramba, prova chegando, bebê, é só marcar tudo o D de Deus, não tem como, não tem erro, eu passei assim, Tá ligado? Se eu não, o mundo survival é insano, ô, pai Fábio, ô, não fala isso não, tá? E aí, e agora? Ah, haha, achei que os bichos iam fechar pô, o paredão, o corredor polonês, peraí né, bebê, a gente dá pra voltar o chat pra baixo aqui né, não que a tela sumiu, é isso aí, vazou, vazou, vazou tudo, Seed chute, bebezinho, Seed chute não, aumenta o dano do, do orb, Astrologia, cara 15 segundos, ganha 15 segundos, 30% buff, já tá que speed, crítico e pick up range, o Astrologia parece ser pog, hein, mas é skill, vamos pegando, vamos pegando primeiro ataques e pog champancers, que aí depois a gente vai só dar o upgrade geral, tá ligado? Opa, bigornona, Eu não posso dar o upgrade de graça no bagulhinho? Nice, vamos aumentar então minha orbita aqui, aumenta o dano, Ah, mas gasta dinheiro, tá, mas é de graça, o de graça primeiro né, Deus, 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 Cristo, amém, é isso, é isso, hahaha, é isso, bebê, vamos aumentar o gravity aqui, que é pog, que afasta os inimigos, e dá dano ainda, Pior que quando os bichos morrem, sobem o coração deles, eu acho que é cura que tá subindo, mas não é, mano, Ganha 1 de crítico buff cada segundo até 10%, se você levar dano de alguém, você perde metade do buff, se comer comida, mais 5 de crítico das segundos, cara, crítico é pog, você sabe que eu gosto de fazer build crítico em todos os jogos, né mano, tem sucesso, as redes são interessantes, Ah, tô falando que é maior do que Vampire, filho, mas só porque é de graça, rapaz, calma, vem uns fãs do Vampire aí, mas então eu tenho mil horas de Vampire, você não fala isso, calma, bebezinho, calma, bora de astrologia, minha buff de ataque speed é pog, essa é a faninha lolzinha? é a faninha기자 ha, 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 ha ai é um jogo da faninha O inimigo parece um charizade, Charizade, bebe, só porque é laranja? Ah, eu tomei, BL saquê saquê é o de crítico, né, não dá pra eles não saquê, let's go, let's go dá 3 buff, vai beber, igual Vampire, vai beber, Suuuum! Tá, deu o picoeijão do machado, né? Beleza. Legal que dá pra dropar também, né? Então, hamburgão aqui. Vamos curar. Nice. Astrologia. Mano, vou focar tudo numa astrologia, rapaziada. É isso. Eu joguei Vampire a primeira vez hoje. Tem como matar o boss dos 30? Não consigo nem esquivar dele. Bebezinho. Tem certeza que você quer spoiler, bebê? Só o David Jones no mundo inteiro conseguiu matar o boss dos 30 minutos. Tem certeza que você quer saber, bebê? Apenas um homem foi capaz. Fala mal do Dava. Eita que eu me encho de baixo agora. Bebezinho, bebezinho. Cuidado com o que você deseja saber, mano. Tudo de anime. Então, é... As personagens desse jogo não são de anime. São de VTubers japoneses. Eu sei que tem uma cena de VTubers no Brasil também, né? Mas ninguém me chama, pô. Eu sou PotatoTuber. Ninguém me aceita, velho. É... A rapaziadinha é cringe pra cacete também. Rapaziadinha. Ah, vamos ver o que eu pego aqui, rapaziada. Mais saquê? Vamos pegar mais saquê, que é o do crítico, né? Nice. Potato Fobia, mano. Opa, tem um... Nossa, quantos caixão aqui, mané. Ah, dá dinheiro. Nice. Nossa, o Bebezinho não morre. Ai, que isso, mamei. Nossa. Quatro minutos só, filho. É, o cara é o pro-play do jogo lá, que não tem como, não tem jeito, né, velho? Ah... O pior é que tinha como matar a morte do Vampire ficando vivo até tendo a ser um pá, tacando o carrinho nela. Tacando o carrinho nela? Eu não sei que técnica misteriosa é essa, bebê. Será que tem algum... Ah, esse aqui é um franguinho? Não. Ai, sai! Nossa. Mamei. Mamei. Pior que eu tô dando o crítico, mas não tá matando, né? É que o ataque speed tá meio meme. Nossa, o Charizard me mamou. Ok, brozinho. Ok. Esse jogo tem aqui de cima de roguelite, que você pode dar o... Você pode comprar prigodizando dinheiro aqui, né, mano? Ah, tem isso agora? Especial. Tá, vamos testar... Essa menina aqui, ó. Te comi na cara. Bora. Ah, ela dá um... Olha lá. Eita. Beleza. Esse aqui parece mais fácil de jogar, hein? Vamos lá, rapaziada. Bonitinha, bonitinha. Tem um carrinho numa fase do status da morte escala com os seus. Não, não joguei tanto survival assim não, mano, Vampire. Eu sei que Vampire é infinito, né? Vampire tem uns bagulhos assim de... De PogChampono que é sinistro, cara. Ah, a estátua mesmo. Uma Furry. Onde você viu a estátua, meu bem? Não existe isso não, de estátua. Ih, a estátua. Cadê? Eu peguei o pedido de dano aqui da espada. Eu vou dar uma lida melhor do que faz as outras coisas, porque eu posso estar perdendo alguma coisa boa, né? Eu vou tentar focar no ataque speed e dano aqui, velho. Sempre dá certo. Certo. E ataque em área também, né? Mas tudo bem. Será que eu já uso o K aqui? Será que o especial... Ah, não, mas acho que eu vou carregar o especial ali em cima, né? Tá, esse martelo é mais ou menos. Cada 10 segundos você ganha um destaque de Phoenix Shield. O próximo dano que você leva vem pela metade. Vamos aumentar o ataque em área, velho. Fazer uma espada roubazona. Já está roubazona já, né? O tamanho desse slash, filho. Credo. O problema é levar das costas, né? É, mas está faltando dano. Nossa, muito perto não pega aqui mesmo. Pera aí, acho que é melhor usar... É, melhor usar o mouse que eu estou lá aqui, né? Nossa, bem melhor. Bem melhor usar o mouse, filho. Eu não preciso estar olhando para onde eu estou mirando. Tá, aumenta o... Speed 40% mais 2 HP. Aumenta o movement speed por 12%. Diminui o ataque. Ah, vou dar o primeiro de full na espada, velho. É isso, rapaziada. Bora lá, batadoce. Todo dia batadoce vai lavar o banheiro, né, mano? Até o som de elas apanhando é estranho. Ô, bebezinho, ó. Deixa os meninos, pô. Mais espada? Toma-te. 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 Vem, pode vir escudão. Pode vir escudão. Não vem, não. Não vem, não. Pelo menos ele não fecha. Só dá um susto, né? Pô, peguei um bagulho que era de double slice. Achei que ia... Ó, vamos ver como é o carro. Uoooooooh! Eita! Tô falando, rapaziadinha. Papo de vampire survival, pô. Pera aí, pô. Papo de vampire, pô. Dancer. Se mover gradualmente, cura você 5% de HP por 5 segundos. E aumenta o ataque por 2% a cada segundo. Até 40%. Dancer é interessante, hein? Basta mover? Pra ganhar stats? Ô, louquinho meu. Acho que você desperdiçou esse dano aí. Não, mas a barra vai enchendo aqui de novo, ó. Agora eu seguro pro boss agora, né? Ou pra quando tiver muito difícil. Certo. Ou errada. Aumenta o speed por 10% e deixa um burning fire. Ah, debaixo da Kiara. Sempre que ela se mover, dá 30% de dano por hit. Esse bagulho, assim, geralmente é meio meme, cara. Posso pegar mais uma arma, né? Glow Stick. O que é que eu tô dando da espada? Essa espada roubada dela, mano. Tá vendo vários upgrades, ó. Ó, esse bebê aqui é forte, por exemplo. Tá ligado? Só não parar. E eu não sei parar. Ó. Frank Sword Awakening, filho. E ó, obrigado Arthur, Decam. Beijoca. Se pegar pros três meses, tamo junto, queridão. Tem uma caixa ali, né? Vou na caixa depois. Beijo ao que é sua larga. Agora eu vou pegar pros três meses, queridão. Brabo. Ó, a espada é embuflada em flamas e pode irritar vários inimigos várias vezes. Eita! Fala mal da minha espadona de fogo. Dois minutos eu tô com a espada no máximo, filho. Fala mal. Body Pillow. Ganha um shield que eu vou salvar 15 de dano. Cara, 15 segundos. Papo de Body Pillow, filhão. Ó, bigorna aqui. Trailblazer. Não, né? Frank Shield. Fambin. Fambin? Vamos ver. Fambin. É um ataque novo isso aqui. Posso dar pra ver isso aqui? Mas era pra mais um. Será que quebra? Se quebrar o item, eu vou... Acabou, né? Uf! Não, não deve quebrar o item, pô. Senão mata a run, né? Se não matou a run, né? Se quebrar os itens, mano. Tá, tô fortinho com a espadona de fogo, tá, rapaziada? Falar mal dela, velho. Pega mais um Dancer agora. E tem plug anal. Fire Fast Percentage. Já tinha, na verdade, né? Tem que precisar de negar um hit. Ah, vou dar um piquete no Dancer aqui, que é o... Que me cura. Pega o plug. Foi feito no RPG Maker. Não, RPG Maker não faz jogo assim, pô. Faz? Não faz. Faz? Não faz, pô. Faz? Sabe que não faz, bebê. Era 100% sucesso. Tá, cria uma área de miasma que dá jogo nos inimigos. Aumenta o size do fanbim por 30%. Ah, vou melhorando as outras armas aqui, né? O fanbim pelo menos ataca longe. Não, focar na arma principal do boneco foi a melhor até agora. Melhor estratégia, mano. Só não mata esses bebezão aqui, mas esses bebês são roubados demais. Esses bebezinhos são feitos pra ser roubados, pô. E some com o tempo. Pega o escudo dela. Tá bom, bebezinho. Eu vou pegar o escudinho dela, tá? Eu vou pegar, tá, garotão? Vai parar de chorar. Esse roguelike tem pra mobile? Bebezinho. O B-Ship. A cada 10 segundos, a comida vai chegar perto de você. Reduz o cooldown. Halo Bomb. Uma bomba que explode e dá dano em 12 mil espertos. E Body Pillow, né? Ganha um shield que absorve até 20 de dano. Cara, o B-Ship é interessante, mas eu já tô com a cura já, né? Não dá pro gredo no fambinho. Vou ver se tem pra mobile. Eu acho que não tem não, mano. Mas se tiver, vai ser incrível. O jogo saiu na xinha. Deixa eu ver se é pra mais plataformas também, né? Não sei. Espero que sim. Se o jogo aqui, eu jogaria fácil no mobile, se tivesse. Será que combo fone que soa com fone... Hum, pode ser, né? Talvez combo, né? Vamos ao K. Eita! O cara não mata nem uma gosminha, filho. Ah, mas é bom que me deixa preso com um bebezinho aqui, né? Posso ficar batendo nele, ó. Spider Cook, um B-Ship e Body Pillow. Vamos aumentar isso aqui também, mano. Vamos deixar as armas upadas. Acho que é a melhor estratégia aqui, mano, por enquanto. Ainda posso botar mais quatro, ó. Coisa boa! Upgrade do Body Pillow. Beleza. Bom que eu já tenho cura, tenho shield. Tá faltando só uma... Ó, Fueng Shield. A cada 10 segundos eu ganho um stack de Fueng Shield. O próximo dano que você leva vem pela metade. Você fica invulnerável por 0,25 segundos, né? Vamos dar progredo no Fueng Shield também, pô. Já que é o escudinho dela, deve valer a pena, né? Escudinho dela full. Opa, esse aqui é legal. Tá, a chance agora é quanto? Dá pra ver a chance? Ah, 90%. Não vai falhar, pô. Bora! Tá mais dois já, filhão. Estilo RPG. Mu Online. Famoso Mu. Encontrei um jogo Pog. Van Discurse. O cara foi procurar uma coisa e achou outra. Coisa boa, neném. Estilo Weed. Bebezinho não fala do Weed que me dá lembranças, hein, mano? Quando mata um Tachi, tem tempo de distância de dar life shield. Cara, preciso de mais ataques, né? Cost of Nhancing, reduz 20% e aparece mais âncora. Vou pegar essa fambinha aqui. Não, vou pegar o Dancer aqui, né? Que me dá ataque até 80%, ó. Nossa. Só posso levar dano. Onde eu vejo... Ah, tô com 20 de stack ali, né? É isso mesmo? Só 20 de stack? Peraí. É, 20 de stack só? Será que tá no máximo? Eu podia mostrar aqui, né? Eu tentei zerar Vampire no mobile, mas desanimei depois que ver que algumas runs é tão específicas que sem backseat fica bem difícil. Sério? Específico o quê? Dos itens que tem que pegar? Deve ser, né? Porque o jogo é lineazão, né? 15% de negar o hit, aumenta o speed, 10% e deixa um Fire Burn. Cara, vou pegar isso aqui, né? Vamos ver se o shield no máximo dá um upgrade junto com a espada. Aí é pod. Agora eu preciso de mais ataques. Perfeito, se é algum que pega nas costas aqui, mano. Ui! Vim uns vídeos, o cara fica parado e up para o infinito para chegar naquilo é bem brabo. Hum... Puta, levei o dano agora, hein? Feleu o chat. O shield ativou, pelo menos. Beleza, 5 minutinhos. Tô Pog já, tô Pog. Tem um ult aí, né? O problema é que o ult fica no K, mano. O K fica mó longe, filho. Do WSD, mano. Eu tô com a mão no mouse aqui. Fambim! Tá. Deixa eu aparecer uma arma Pog que eu pego ela. Não leve dano por 5 minutos. Nice! Coisa boa! Saudade, Peglin? Não, você não falou isso, bebê. Peglinzinho! Tá, maluco. Ninguém aguenta mais Peglin, mano. Peglin já foi o Shiba por um tempo. Já foi, já deu, já. Peglinzinho, se eu tenho que matar o Boquinha Angulosa mais uma vez. Meu amigo. Meu amigo. Quem me ajuda de Peglinzinho? Como monetizar o jogo? Skin? Ah, bebê. Ó, o Fambim tá no máximo, hein? Ah, dá tiro de trás também agora. Coisa boa. Tá, vamos pegar uma arma nova aqui, né? Repela targets. Uma bomba que explode e dá dano aos inimigos perto. Vamos pegar isso aqui, vai. Isso aqui é o bagulho de crítico, né? Eu vou pegar esse Trailblazer aqui, mano. Acho que eu preciso mover mais rápido, na moral mesmo. Não sei se essa bomba vai ser Pog, não. Mas tudo bem. Eu tenho a famosa fé, né, velho? Estou meio perdido agora no jogo aqui. Está vendo um jacarezinho. O mais Kit Kat ali, mano. Hello Kitty do cacete. Mais Hello Kitty do inferno, parceiro. Começou a ficar meio PogChimp das ideias. Peguei esse foguinho só porque aumenta a minha velocidade de movimento, velho. Esse bebezinho aqui é um perigo, né? Tem que matar ele logo. Está fechando o caminho. Esse bebezinho que me prende no canto é um perigo, mano. Não quero nunca mais ouvir de pé. Fala de pé, velho, hein? E aí, vacalo. Tudo bom, bebê? Vacalo? Mudaram o meu jogo? Só de perguntas. Só de curiosidade. Acho que eu esqueci de pedir, mano. Sim? Valeu, valeu, valeu. Se não mudou para todo mundo, tem que dar o F5 aí. Mas não pega nada, não. Bluestick é meme. Pô, queria umas armas novas, mano. Fica mais move de pedido aqui. Meu dano está começando... Eu acho que está começando a PogChampar aqui, velho. Não mudaram. Sim, não mudaram mesmo. F, Mendes. O nome do jogo é... O nome do jogo é... O nome do jogo é Rolocure, né? Tu decora não, Mendes. Confundiu. F... Meu Deus, o caveirão! K! Marra, caveirão! Deve de morrer. Pô, os bichinhos estão entrando passando pelo fogo, mané. Caveirão maldito! Ah, Glow Stick. Pô, vou ter que pegar... Opa! Drop live on the ground. Burn enemies slowly. Build fogo. É isso. Build fogo é isso. O bebezinho morreu, hein? Será que precisa chegar ali? Aumenta mais Envil. Tá, tem um body peel. Vou pegar isso aqui. Crédito card. Aumenta mais. A chance de vir mais coisa. Ave Fênix! Lava Bucket. Nice. E aí, rapaziada? O combo está se formando. O combo da PogChampança, meu Deus, mamei. Meu chão já foi embora. Você perder vida. É, mano. Shield roubado, hein, velho? Se fosse outro boneco, eu ia morrer. Opa, uma caixinha? Só tinha gold, né? Não, jacarezinhos malditos. Meu Deus, essas galinhas. Ah, só veio dropar XP. Dois lava Bucket. E tem o plug anal também, né? Tá na hora de botar o plug anal, rapaziada? Tá na hora, né, mano? É isso. Meu Deus, as galinhas. Tá na hora de botar o plug. Nem tô vendo o ataque do plug, mano. Ah, tô vendo sim. Nossa, vai na galinha. É bom que a galinha só vem e dropar XP, né, mano? O combo da PogChampança vai ser o depois sendo encerrado. Pera, bebê. Calma. Calma, neném. Tudo é uma questão de PogChamp. Tinha que tacar mais rápido essa espada aqui, né? Não bota o plug. Bota o plug na molezinha. Isso dá um ban. Isso dá um problema, rapaziadinha. Isso dá um problema. Vou dar o plug no plug. Vou mudar o plug no plug. Vai ser bem mais... Se bem mais... Cata puta, não. Meu Deus, tá vendo o Furryzão ali. Calma, rapaziada. Eita. Calma, rapaziada. O Furry tá pulto. Tá plucto. Cá! Nossa, a animação é bonita. Mais um dano. Opa, tem um Anvil aqui. Anvil. Não, mano. Vou tentar deixar isso aqui mais 15, igual o Witch. 80%. Não vai falhar. Nice. Pô, ele aumenta o Strength de 4 para 6. Será que é bom isso? O Neko Furry. Pô, eu dormi a live inteira do Ala. Ah, você acha bonito isso, vacalão? Cara, eu tenho orgulho ainda de falar isso. Que eu gosto dessa barbaridade. Qual é, Jonatão? Jonatão. Furry, maldito! Nice. Vou pôr só uma caixinha da Amazon, filho. Let's go. Pô, podia ser aquela que vem em dois itens, né? Body Pillow. Beleza. Body Pillow é bom. Bloqueia dano. Gostoso. U-B-Chip. Belly Block. Repel. Target. Eu acho que eu vou pegar esse... Não sei se Repel é bom. Será que Repel é bom? É a minha última arma que eu posso pegar, né? Acho que vou ficar full attack, mano. Mais. Vou ficar full attack. Vai ser o jeito. Ainda não tem que desculpar essa parte do Vampire. O que é que esse bebê está falando aí, cara? O jogo é totalmente original, tá, bebê? Quem que veio primeiro? Vertúbero ou Vampire? Agora eu te peguei, hein, queridão? Agora eu te peguei, hein, queridão? Vou virar minha lava aqui, velho. Não tenho orgulho pra você que fique a live inteira. Né, né, seu maldito? Live 24 horas quando? Vou falar a verdade pra você, neném. É difícil, mano. Acho que eu só vou fazer live 24 horas ou se eu tiver algum objetivo financeiro. Ou se eu quiser fazer alguma doação pra alguma instituição, tá ligado? Fazer caridade, mano. Mais um plug? Nice. Porque por vontade mesmo assim... Vamos lá, rapaziadinha. 24 horas juntinhos. Não tenho vontade não, filhão. Que tipo de vampira você vai voar esse? Não fala mal do meu jogo não, tá, Lorde Skull? Tá de graça na xinha aí, ó. Rolo Killer! Só os VTuber, filhão. 70% hein, rapaziada. Se falhar, eu bando no Lorde Skull. Nice. Tá, vamos melhorar isso aqui. Live 24 horas qualquer um dorme vindo. Até eu dormiria, eu acho. Não, a pessoa só dorme se for Subatom, né? Subatom ela dorme. 24 horas porque tem que ficar acordado, mano. F... Tá maluco, vai estragar meu sono, filho. Meu precioso sono. Mal! Relojinhos malditos! Live 24 horas me traz lembranças. Lembrança de quê? Me traz lembranças. Papo do cara, rapaziada. O Alan não tentaria ver o cara do chat. O chat que não aguentava ver minha cara, filho. Meu Deus do céu! Agradecer e ser fiel sempre. Ai! Nunca xinguei o reloginho. Meu Deus. Peraí, rapaziada. Mano, o shield é bom demais nesse jogo aqui, velho. Tô intacto, parceiro. Agora o XPzinho aqui embaixo. Tá, tá vindo um relogião ali, né? Você já fez, mas não ficou acordado. Dormiu em live e até ganhei 50 reais pra ficar acordado. Ah, mas foi a live que eu dormi, não foi? Que rolou o vídeo de Minecraft. Ah, queria pegar aquele bagulho ali. Sim. Ah, é verdade, eu fiz. Verdade. Dormir e deixar os caras vendo o vídeo. Começa a live 24 horas, meia-noite. Você termina a melogia do outro dia e vai dormir. Pra não estragar o horário? Não tem como comprar o Phoenix Shield? Tem, mano. Tá vindo aqui o upgrade, pô. Agora é 60%, hein? Se falhar... Ufa! Alguns... Alguns bebezinhos... Alguns pogue champinhos... Vão dizer... Esse é o run? O Beach Head Live vai lá pra casa do chapéu com esse jogo. Sério? Rolou bom, B. Tinha até esquecido que eu tenho esse item, mano. Como pode caber 3 plug no meu batata só? Bibizinho, bibizinho. Ai, se você soubesse, queridão. E aí, ô, Tangerina, tudo bom? Bora, rapaziadinho. Só vou até o 30, hein? Nossa, tá começando a vir uns... As caveiras maloqueiras aqui, filho. Oh, my God. Peraí, rapaziadinha. Peraí, rapaziadola. Tô com o farmá aqui, né? Calma, calma. Eita, pra cima. Pra baixo. Ao lado. Adentro. Ué, mas então tá aqui demais, bro. Que isso? Eeeeh! Batacão, porque o Max fica copiando suas gamiculais? Que isso, bebê? Não fala isso, queridão. Tá maluco? O Max nem sabe que eu existo, bebê. Mas obrigado pelo 5. Não tamo junto, neném. Deixa eu matar esse canguru aqui, velho. Esse canguru aqui, mano. Com o machado na mão, velho. O shield dei sumiu. É uma impressão minha. Cara, o meu shield é essa barra azul aqui, não é? Eu tô ficando maluco doidão. Eu tô ficando maluco, poggers. Mano, meu DPS tá alto nesse jogo aqui, velho. Nossa, dropou duas anvil ali, cara. Calma. Eu quero ir ali. Eu preciso ir ali. Saiam da frente. Duas bigornonas, filho. Nice. Bora. Vou deixar mais... Pô, eu tô gastando muito dinheiro aqui, né? Deixa outra coisa, mano. Ah, não posso cancelar, não? Ah, tá. Vou virar isso aqui. Não que eu vou usar o dinheiro, né, mano? Mas o importante é que eu sei que você existe. Seu Ono Kurosaki... Tá querendo Lula. Ai, por que não? Mais uma caixinha. Só porque o Max botou insano no título, os caras acham que o Max vê os meus vídeos. Jogo insano. Pera aí, né, ô bebê. Calma lá, né, ô queridão. Calma lá, né, ô neném. Inventei a palavra insano. Tá vendo as corujinhas poporem agora, filho? É, rapaziadinha. Vocês não vão dar conta, não, tá? Neném, sabe? Calma aí, pô. Calma aí, que tu até travou aqui, pô. Cá! Nossa! Tá, pera aí. Meu Deus, chega a estar lagando, filho. Calma! Ai! Se ele pôr o Pogetim, precisa de conviver a minha teoria. O belezinho tá afobado demais. Tô mal, né, mano? Agora que eu vi... Se o chat não fosse afobado, filho... Nem ia ser o chat, né, mano? O pôr o plug? Vou deixar o plug no máximo, filhão. Fala, meu baldão. Sua habilidade, meu queridão. Nossa, uma dourada, hein? Eita! Bigorra dourada? Colab. Eu posso juntar dois itens? E... Será que vale a pena? Dragonfire! O poder de um dragão legendário. The OG. Eita! Como tá, meu querido? Tamanha, né, baldão? Mais pra lá do que pra cá, né, mano? O plug com o machado vai doer. Eita! Dragon Flame! Nossa, vale a pena pegar o plug então, hein? Nossa, olha! Eita! Fala mal do plug, filhão. Fala mal do plug, neném. Vamos pegar esse SP aqui embaixo, velho. OG! The OG! Homie! Nossa, rapaziada. Agora eu quero o quê agora? Nem sei mais. Porque liberou um espaço de arma, né, mano? Roubadíssimo, parceiro. Agora eu não sei o que faz collab com o quê, né? E provavelmente eu nunca vou saber. Só as guixões do fogo. Eita, rapaziadinha. Ó, meu boyzão aqui agora. Boyzinho. Fungiu o plug e foi insano. Que isso, bebê? Que isso, né? Que isso, neném? Fundeu o plug não, pô. Morreu, Elit? Pô, manda nesse sistema de juntar as armas, hein, mano? Será que tem... Será que tem várias... Várias... Tá ligado? Várias coisas? Tipo, várias... Pog Champancias? Será que tem, tipo... Várias combinações infinitas? Não... Não é possível. O jogo é grátis. Mas é só pra comunidade VTuber, Batatão. Por que tem um gato em formato de pão? Formato de torrada integral da Panko. Eita, mamãe. Passa uma manteiguinha, filho. Eita. Tipo Vampire Survival. Vampire Survival tem isso, então. De fundo de arma. Deve ter uma batata estremando, então. Deve de ter mesmo uma batata estremando mesmo. Batata de festa. Tem? Eu nunca cheguei no late game avançado do Vampire, mano. Foi mal, velho. Isso é na primeira gameplay já tinha, Matatão. Na minha época não tinha, não. Mas faz tempo que eu jogo, mano. Eu jogava antes da DLC. Antes da DLC. Fala, vinho. Tudo bom? Tão desencrando-se assado. Tão mesmo aqui, ó. Assando os gatinhos todos, filho. Dane-se. Dane-se. Meu cara tá enchendo rápido? Deixa eu ver. Esse cara também é só pra afastar os inimigos e ter uma animação bonita, né, mano? Tá, peraí que eu tô ficando encurralado. Eu não gosto disso. Curralado, não. Mano, às vezes é tanto bicho na tela que tá dando um... Tá dando um lag aqui já, mano. Não sei se tá lagando, se o boneco tá levando slow. A moedinha é o brasão da Loud. Brasão da Loud. Loud inventou o play, né, mano? É isso. É sobre. Loud inventou o play. Agora oficial, rapaziada. Mas ele realmente tem esse bag de descobrir na sorte até decorar os requisitos em Black City ou se zerar. É o quê, John? Tá bem aí, mano? O cara lançou um... Lançou um código, filho. Viu agora que deu slow? Não sei se foi lag. Nossa, limpo tudo? Meu Deus, o que é isso? O que é isso? É o boss. É o boss dos 20 minutos, chat. Agora é a hora da verdade. Meu Deus! Peraí, eu conheço essa menina. Ou não? Não é aquela menina do... Ai, ai, ai. Não é não, né? Ai, ai, ai. Ou tô viajando, rapaziada? O boss que cante. É, tá... Que isso, vim. Peraí, mano. Escalantira tá escalando a boca, pô. Tá crítico. Ah... A chance de negar um hit. Comenta isso aqui. Também que é lentona, filho. Eita! Sai! Ai, ai, ai. Não, tem aquela também que é... Ipipiru! Não tem? Let's go! Não tem como, mano. Depois que eu juntei o plug... Com laser, tá ligado? O plug laserzal. Não tem jeito, não tem como. Salve, salve, salve! Opa, liberei coisa aqui. Idol costume. Ah... Ah... Liberei... Blogzinhas novas. Não liberei... É... Fiquei todo decepcionado agora, né, mano? Salve, salve! A parte do YouTube. Comenta se você jogou no jogo. Se você quer ver mais... Se inscreve, dá o like. É... 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 É...